Porta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais, não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um novo beijo Já faz tempo que eu não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Toda noite eu faz de conta Que você está aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é castigo Coração me avisou Que a saudade tá demais Amanhã vou atrás Quero ter você comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tchau , tchau, tchau, tchau Tchau , tchau, tchau Tchau Amém.